Que bonito esse crocodilo, amei! Muito bonito. E o colar. Não, não, perdi meu trabalho, espero que você. Então, assim, é, arrume aí o material de vocês, enquanto a próxima vai falar um pouquinho com vocês. Gente, assim, a gente teve um, né, um pouquinho de... O que é que é? O cachorro, hein? Marta? O que é que é que é? Olha só, gente, vocês sabem que, assim, eu, o meu, eu tô no computador aqui de casa, no escritório de casa, que tem enquanto eu faço o escritório do meu. Esse, o meu fono, o meu áudio do computador tava estragado. Daí sabe o que eu fiz? Eu coloquei pelo celular. Ah, então eu vou estar com o meu celular pertinho de mim, porque daí vocês vão conseguir me escutar pelo áudio do celular. E você sabe como é que faz isso? É bem facinho de fazer, né? Não. Ou eu poderia ficar com esse fone aqui, ó. Poderia ficar com fone, que nem quem mais tem um fone ali. A Eduarda, a Eduarda, tem um fone junto. Ou eu poderia ficar com o celular, daí eu optei pelo celular. Na tela mesmo, ali, quando a gente começa a reunião, tem, assim, usar microfone não sei se a smartphone, ele precisa, né? Pra utilizar. Daí, vocês podem clicar ali e adicionar com o telefone, é bem fácil. Tem que fazer depois. Depois eu tenho uma explicada pra vocês a ver. Daí, eu uso o microfone do celular. Se não, eu teria que ficar com o fone, que daí é ruim. Então, assim, ó. Então, as aulas vão começar assim, né? A princípio, vai ter uma hora de aula. Talvez depois eu aumente um pouquinho mais. Né? Mas, a princípio, tá? Vai ser só com uma... Vai ter uma hora pra fazer aula. Então, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Que é a Karina. Deixa eu botar ela aqui. Estão entrando ainda. Tá. É que tem alguns que não tá com nome, né, Dan? Tá. A Darlene tá ali também, assistindo. Então, pessoal, assim, é claro que a gente tá começando aqui agora, então eu tô me fazendo um pouquinho de atraso. Agora, eu já sei que eu vou ter que terminar a aula anterior uns três minutinhos antes. Eu terminei exatamente às onze horas. Daí, claro, eu ia trazer a aula de vocês. Então, eu vou ter que terminar um pouquinho antes da aula anterior. Mas, não tem problema. Hoje, pra os primeiros dias, tá tudo certo. Aqui atrás de mim, ó, vocês viram que tem um quadro. Mas, não dá pra ver direito? Ou dá pra ver? Não dá, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, tá ruim. Mas, tá ruim. Eu tô conseguindo. É verdade. Deixa eu mostrar como é que é a câmera aqui. O que é que é hoje? A Nair. A Nair tá transmitindo alguma coisa pra gente ver. O que é a Nair? Tá. É, tá. Deixa eu botar aqui. Se eu vou ver mais. Então, aqui, ó, botei uma... Botei um banchinho, uma banqueta, que se diz, né? E botei o quadro ali em cima da banqueta. Mas, na verdade, o quadro ficou longe. Porque ele vai ficar mais perto, daí fica melhor pra visualizar. Então, eu tô fazendo uma... Semana que vem, vai ter uma... Pra colocar o quadro. Um cavaleço. Um cavaleço. Onde eu vou colocar o quadro. Daí vai ficar melhor pra gente ter as aulas depois. Tá? Mas a primeira aula de hoje vai ser sobre o vírus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o coronavírus. Certo? Então, assim, a medida que for passando um pouquinho a aula, eu vou falar um pouquinho com vocês. E a medida que for passando, eu vou... A gente vai comentar junto sobre o trabalho. Tá? Porque eu quero, assim, avaliar um pouquinho com vocês. Quero ver como é que vocês fizeram o trabalho. É claro que eu não vou perguntar todo o trabalho. Mas eu vou perguntar uma coisinha de cada um, né? A gente fez. E a maquete, eu quero que vocês mostrem. Então, assim, eu tenho em mãos agora a maquete e o trabalho. Né? Esse trabalho sobre coronavírus, eu dei bem lá no início pra vocês. Né? Então, assim, claro, quem fez lá no início, olha isso. Quem fez lá no início, as respostas desse trabalho, né? No início, pode ser diferente do que agora. Né? Então, tipo assim, quem fez o trabalho semana passada? Quem fez o trabalho semana passada, por exemplo, vamos dar um exemplo do que pode ser mudado. Ah, então, como é que o vírus vai mudar? Não é que o vírus mude, mas muda o que a gente sabe, o conhecimento da gente sobre ele. Né? Porque esse vírus é novidade. Então, né? Que começou lá na China. Na verdade, ocorreu muito mortos lá na China, porque do nada apareceu esse vírus. O chimarrão ali, estava em chimarrão, tá? Então, na verdade, pra eles, ocorreu uma morte, né? Morte bem mais do que pra gente, porque nós já sabíamos um pouquinho sobre como é que, né? A gente se prevenia, né? Se previne com esse vírus. Então, quando surge assim do nada, ocorre uma morte, né? Uma morte grande, né? Uma grande morte em todo o país, todo o local onde surgiu esse vírus. e, na verdade, hoje, a gente só sabe que existe tratamento com esse vírus. Qual é o tratamento? Vocês ouviram falar? Não prevenção, né? Claro que a gente sabe que a máscara é essencial, várias coisas, né? Álcool gel e tudo. Mas qual é o tratamento pra esse vírus que tem hoje em dia que falaram semana passada, viu? Vai semana passada. Por exemplo, vários vírus surge e a gente tenta, né? O cientista tenta tentar estudar ele pra adquirir, né? Pra surgir algum tipo de tratamento pra ele, né? Pra mim. Sra, eu saí sem querer. O que que tu falou? Qual é o tratamento? Qual é o tratamento? Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, não na época que vocês fizeram o trabalho, porque na época que vocês fizeram o trabalho, a gente não sabia ainda de ter esse tratamento. Eu fiz em abril, não tinha mesmo. Não é cloroquina? E a semana passada... Não é cloroquina? Não, não é isso. Vacina. Todos os vírus têm a vacina pra que não adquirir esse vírus, né? Catacora, tarampo, têm a vacina. E agora, os cientistas, né? Os estudiosos que estudam esse vírus já viram que podem fazer a vacina. Essa vacina já tá sendo feita em São Paulo, no Instituto Butantan, que é o que fabrica a vacina. Esse... Lá em São Paulo, até o governador de São Paulo deu uma entrevista semana passada e, claro, né? Eles fizeram a vacina, agora eles vão ter que ir se... Não sei qual, parece que há 900 pessoas que eles estão tentando, né? Que vão servir de cobaia, digamos assim, né? Pra esse tratamento. Mas eles já descobriram essa vacina. Só que vai estar disponível pra gente somente... Ó, a Sabia vai entrar agora. Só vai estar permitida pra gente essa vacina somente o ano que vem, em 2021. Então, somente em junho de 2021 nós vamos ter a vacina contra esse vírus. né? Mas já está bastante estudado ele e realmente a gente está em... Isso, né? Eles estão estudando. Tem um monte agora que está entrando. Vitor? Tá. Lucas? Tá. Então, a gente já sabe que agora tem essa vacina. Márcia, imagina... Oiê! 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 Adquirir essa vacina. Né? Então, infelizmente, até lá a gente vai ter que se cuidar. E, gente, assim, esse vírus, vocês estão vendo que agora surgiu uma nova medida, né? Que voltou o isolamento total. Né? Mas, na verdade, as pessoas não fazem, né? A gente vê no shopping. Abrir o shopping, foi todo mundo no shopping lá comprar coisas. Né? Então, em parques, né? Tão gente andando e tudo pela rua. e cada vez tá se contaminando mais. Sora, eu tive que ir no centro pra pegar um remédio e tava cheio de gente até sem máscara na rua. Muito louco. Mas vem, assim, aleatória na rua. É o convite, menina! É, e logo quando surgiu o vírus, a gente sabia que teria que usar máscara. Mas não, assim, a gente não sabia tanto a eficácia de usar máscara. Hoje, a gente já sabe que a máscara é muito importante. Né? Por quê? Por que a máscara é importante? Pra não contaminar os outros, muito menos se contaminar. Oi? Pra não contaminar os outros, muito menos se contaminar. É, e contaminar com o quê? Com o vírus? Coronavírus. O que que tu projeta pra fora, assim, na hora que tu fala? Particular. Particular. gotículas, né? Você sabe que a gente fala, eu tô falando aqui, e até gotículas microcópicas que a gente não consegue visualizar. Claro, dentro, falta um jato grande, né? De baba, que a gente tá assim, né? Mas, mesmo aquelas que não são visíveis, né? As invisíveis, que a gente não consegue ver olho nu, a gente, é claro que a gente vai estar, vai estar, vai estar soltando, né? Na respiração. Então, é isso que contamina, né? Porque, né? Sai essa gostinha lá, a pessoa pega, jogou a gostinha, sei lá, no, no, no balcão que esteve perto. Ó, o Henrique, ele tá entrando agora. Daí, a pessoa vai lá, passa a mão, passa no nariz, passa na boca, passa, né? E daí, vai contaminando. Então, por isso que a máscara hoje, ela é importante. E outra coisa, ela é, tem que se usar, né? Né? A gente sabe que, se a gente for no mercado, a gente só entra, hoje em dia, sem a máscara. Então, a máscara agora, é o primeiro, meio, de prevenção. Então, é esse aí. Tá bom retardando, eu não sei quem é esse. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui do bonequinho? Desativei. Dane. Bane ele. Ô, Sora, a primeira vez que eu fui usar a máscara, que eu tive aqui no mercado, aqui na esquina, eu fui falar com a moça do caixa, eu tirei a máscara porque eu queria falar, porque tinha me esquecido e não podia, né? Eu tava com a máscara, ô, entenda, eu queria um pão. Aí, não deu nisso. Nunca mais, agora eu tô com demais. Nunca deu. É verdade, não, não pode. E é difícil, né? Às vezes a gente falar com a máscara, mas vai ter que ser. E quando a gente voltar nas aulas, a gente vai ter que ser essa máscara. Imagina eu falando com a máscara, eu fico até com falta de ar. Ainda mais quem usa óculos, né, Lia? Vai ter que usar óculos, a Gabriela ali, com máscara, fica tudo embaçado. Fica tudo embaçado, porque aí eu tenho que ficar trancando no nariz pra não subir um barco. Mas eu, quando eu começar as aulas, eu vou precisar que ela quer toda assim, né? De proteção, porque daí não, acho que deve ser melhor pra mim. Eu não comprei ainda aquela, mas vou ter que comprar. Então, assim, gente, você sabe que, então, é isso que tá acontecendo, né? O vírus acontece, e através dele, quando vai mudando, né, o tempo, na medida do tempo, a gente vai conseguindo saber mais coisas sobre ele. Então, vai conseguindo saber mais tratamento, né, mais sintomas. A minha vizinha aqui, a mãe dela teve coronavírus, né, tá? Tá internada. E ela teve fortes dores abdominais. Até então, depois até no trabalho, vocês vão me falar, alguns eu vou perguntar os sintomas, não teve dor abdominal, assim, às vezes, não tá descrito antigamente que a pessoa tinha dor abdominal. Mas por que será essa dor abdominal? Quem precisava que foi ter dor abdominal? Geralmente, ela foi, ela não tinha febre, não teve febre, não teve nem os sintomas de nada. Assim, tipo, calafrio, ou, a única coisa que ela não tava, que ela tava assim, que ela não tava conseguindo, era respirar direito, e essa dor abdominal. Por quê? Porque, gente, no nosso abdômen, a gente tem um músculo, que é o diafragma. Esse diafragma, que a gente vai estudar depois no sistema respiratório, esse diafragma, ele contrai, tá como a gente faz assim, ó, inspire e expire, certo? Só que tem um tempo pra ocorrer isso, né? A inspiração, que a gente faz esse movimento, a de inspiração. Ele eleva, o músculo diafragma, que tá, né, aqui assim, nessa parte aqui, do nosso histórico, ele relaxa, e depois ele volta ao normal, né? Contrai de novo, né? Então, todo esse movimento, ocorre, ocorre dor ali no abdômen, né? Porque ele trabalha mais, né? No momento que a gente tá respirando normal, a gente faz só assim, ó. Normal. Agora, quando a gente não tá conseguindo respirar direito, né? Quando ocorre a eficiência respiratória, a gente respira assim, ó. Imagina a gente respirar assim, esse músculo vai doer muito. Quando vocês correm, vocês, às vezes, não sentem uma dor aqui no abdômen? Né? Porque... Quando eu danço demais... Muito rápido, e não tô conseguindo respirar direito, então, tô fazendo um movimento muito rápido, de inspiração e respiração. Então, tão elevando esse músculo assim, ó. Muito rápido, né? Então, dói. Né? Mas imagina, o Pablo vai entrar agora. Imagina uma dor intensa disso, né? Uma... E sempre, né? Tipo, aqui o dia inteiro, né? Com essa dor, daí vai causar essa dor abdominal. Então, outro sintoma que a gente sabe que tem hoje em dia é a dor abdominal. Por quê? Porque a pessoa fica com insuficiência respiratória. Então, dói o abdômen também. Certo? Então, né? Eu só falei pra vocês, à medida do... do... do tempo, né? A gente vai começando a saber mais sobre esse vírus. Né? Até por bons, né? Entre aspas, não ocorrer... não... Esse vírus não... não tem origem diretamente aqui no Brasil, porque ia morrer muita gente em massa, né? Porque a gente não sabia, não sabe, né? As pessoas lá na China, quando ocorreram, não sabiam muito sobre isso. Ou que aqui, a gente já sabe, porque surgiu lá e veio pra cá. Né? Então, imagina só, gente, a gente não... Uma coisa... Que tão rindo? Hein? Não! Tá. Então, assim, esse vírus, imagina um vírus mundial, quanto a gente quer saber, né? Que em 2020, a gente estaria assim, né? Em casa, todo mundo isolado, sem aula, nunca, nunca, ninguém ia imaginar isso. O que que tá rindo aí, a Júlia? Desesperadamente. Tá. Então, assim, esse vírus, né? Na verdade, a gente tem que estar, né? Tem que estar junto com ele, né? Tem que se prevenir e lidar com ele da menor maneira possível. Mas a situação psicológica da pessoa é muito... Tá muito aguçado, né? Em relação a esse vírus, porque a pessoa fica em casa, trançada. Os mais velhos, a minha mãe também, agora ela tá fazendo uma cirurgia do coração. Tá lá no Instituto de Cardiologia dando um infarto nela ontem. Ontem, ontem. Então, tem uns delinquentes aqui, Sora. É, mas porque... Sora, tem um monte de tranças, mas, Sora... Tem uma pessoa aleatória, Sora. Ô, Sora, tem um monte de tranças aleatórias, todos os anônimos. Tem o quê? Anônimos grunos. Sora. que estão nas chamadas, Sora. Os anônimos grunos, que estão nas chamadas, Sora. Sim. Eu não sei o que falar, um só. Os anônimos. Os anônimos. Os anônimos tá invadindo. Quem está invadindo, mas não pode, que eu não permitia? Sora, aí tá no sentido de invadir, entendeu? Nunca a pessoa permite, assim, sabe? Ai, eu ataque, eu ataque. Tá, tá, vamos continuar, já. Então, assim, agora eu vou começar, então, assim, eu vou começar a chamar alguns, e durante o trabalho, eu vou estar chamando, vou falar um pouquinho sobre o vírus. Tá, mas eu quero que vocês me falem sobre alguma coisa do vírus, que eu vou pedir. Então, vamos lá. A gente quer jogar, a primeira. Lia, oi, bota o seu microfone aí, se você tá desativado. E aí, galerinha? Então, Lia, me mostra a maquete. Nossa, eu não fiz a maquete, eu não saí de casa, não compro nada. Triste. Eu só fiz o trabalho. Eu fiz. Sério. Eu vou pedir pra vocês, olha o palavrão aí. Eu quero que vocês tirem uma foto da maquete de vocês. Sabe por quê? Porque eu vou fazer, tipo assim, um painel, de cada, vou fazer até, isso, olha o micro aqui mesmo. Eu vou fazer uma, um painel, de todas as maquetes, da turma tal, da turma tal, porque todo mundo, toda a escola fez, sobre o vírus, fez esse trabalho, que eu dei pra vocês. Então, eu quero saber um painel da turma 81, sobre as maquetes. E outro painel, sobre o folder. Sabe o folder que eu dei pra vocês fazer ali também? Eu quero que vocês tirem uma foto e me mandem até a próxima aula. Tá? Então, até a próxima aula. Nesse, nasce. Ah, uma sala terça. Daí, só tirar uma foto, não é foto de vocês, nada. Tirei uma foto separada do vírus, da maquete e do folder. Certo? pra me mostrar até segunda-feira. Me manda até segunda-feira, porque daí, no dia da aula, na próxima aula, eu já mostro pra vocês, eu coloco aqui no computador e mostro como é que ficou o painel das fotos da maquete. Certo? Porque você não vai conseguir fazer exposição na escola disso, por enquanto, né? Mas vocês vão guardar aí com vocês essa maquete. Eu quero que vocês me mostrem, porque eu vou colocar no site da escola também as maquetes de vocês. Ô, Tia, você ser Gabriel Lanza aí, ele tá tirando já, ninguém conhece o cara não. Tá, ô Lia, então eu quero que você fale um pouquinho sobre o... a outra que fez. Vamos lá, vamos ver, cadê? O que você falou sobre a origem? O que você falou? O que você falou? O que você falou? O microfone, deixa a Lilia com o microfone, obrigada. O que você falou? eu coloquei isso aí. Aqui, achei, achei. Coloquei o nomezinho de vocês aqui no site depois, que vai ficar gravado aqui, pra mim saber se vocês estão só dando um oi, pra não fazer a chamada. Tá, tá, então lá, Lia, me fala o que eu fiz. Eu vou ver a origem. Sofia! Eu vou ver o que eu coloquei aqui, tá? Um minutinho. Eu vou... Tá, eu vou falar. Não se sabe muito da origem, mas dizem que há duas hipóteses que é do vírus foi o contato... O quê? Foi entrando em contato aos poucos, conosco, se desenvolvendo para que a gente pudesse realizar o salto e a segunda é o morcego. Que, tipo, o vírus foi se desenvolvendo aos poucos ou o morcego. Aí ninguém sabe qual que... Quando eu pesquisei, ninguém sabia. Ah, China. Gente, assim, e vocês sabem que vários animais estão relacionados com algum vírus, né? Na transmissão. O principal dele é o macaco. Mas o macaco, assim, é o principal vírus, né? Que é de contaminação. Um animal que pode contaminar o ser humano. E é proibido, né? Ter macaco em casa. É contra a lei. Eu sei de pessoas que tem e eu sei que não pode ser. Uma vez até denunciei um vizinho meu que tinha macaquinho. Porque não pode. É proibido a criação de macaco pela lei. E porque ele é o grande transmissor de doenças, né? Só na minha, a gente já tinha um mico, mas ele era verificado por algum lugar. Um mico? Sabe, um macaquinho mico? É, mas mesmo assim não é legal. Até porque isso tira do ambiente natural dele. Né? Se tu for analisar... Nem peixe, né? Por que comprar peixe? E tudo mais. Não é porque eles são animais mais selvagens, né? Que a gente diz. Não é que nem o gamaé é um cachorro, um gato. Então, na verdade, eles vivem em floresta, né? Então, não é legal estar no ambiente assim, né? E foi difícil fazer o trabalho e eu que consegui pesquisar mais rápido. O quê? Você pesquisou aonde? No Google? Só no Google, tá. Porque até eu odeio esse trabalho porque eu sei que tem muito, né, afundo sobre ele. E tá, maquete não fez, né, Lia? Não, não fiz. A Missolis. Sim. Do folder, Lia. Mas... Deixa eu ver. Oi, Sora. Mas eu não... Oi. Tem que te mostrar maquete agora ou... É só depois te mando foto. É pra me mostrar, mas agora... Eu não sei que é meu folder. Eu quero o folder e maquete. Ô, Sora, eu não tenho trabalho aqui, mas eu tenho a maquete e o coisinha, o folder. É, também tá. Não, não, não me manda maquete porque eu não fiz na maquete, mas eu não sei. Tá, eu vou passar aí, doutora. Depois você me manda, então. Ô, Sora, eu tenho o livrinho que você tinha pedido, o texto e a maquete aqui. Tá legal. Vamos ver. Então, vai acabar. A Gabriele. A Gabriele, quem você quer esse trabalho? Me mostra tudo agora. Me mostra a maquete. Eu consegui fazer a maquete e o folder, mas o trabalho e o escrito eu não tenho. Eu tenho só no computador que não tá aqui. Tá, tudo bem. Não escreviu nada. Mas você tem a maquete aí? Tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver a maquete. O que é que é o Marlon? É da turma de vocês? Não, Sora. Invadiram essa chamada. Não. Não são, né? Não são, né? Não são, não. Tô pensando que não. É nem da turma, né? É que a gente tem... São os anônimos, Sora. Os anônimos são invadidos. É, mas às vezes... Sim, mas às vezes entra com o nome da mãe, do pai, eu não quero saber. Não, Sora. Estão colocando música de Deus pra gente escutar aqui, Sora. Olha, Gabriela, como é que tu querendo? Eu sou o nome da mãe dele. Expulso eles, hein? Nossa, não queria nada. O que que tu utilizou pra fazer a maquete? Papel e cola quente. Tá, e o que que é aquele que tu botou ali, que é vermelhinho ali, como é que tu fez? Papel? Tu enrolou papel? Eu enrolei papel, picotei e coloquei. Ah, ficou legal. Legal, Gabriela. Nice, que nice. Então, Sora, olha uma parte do trabalho pra você me falar. Características, doríveis, sintomas, tratamento, prevenção, sair de mais esses dias e falar um deles. Rapidinho. Sora, eu te falei que eu não tô com trabalho aqui. Eu tô com trabalho no meu PC. Tá, e tu não pode usar ele agora? Ah, tá fazendo aula. Eu tô no telefone. Eu falei ontem, né, Gabriela? Eu disse que era pra você estar com trabalho em mãos hoje. É, Gabriela, que feio, né? Decepcionada. Gabriela, primeira aula, não esperava isso. Mas não tem o folder, Sora. Tá, então, eu vou ler alguma coisa do folder. Porque o folder é o resumo do trabalho. Olha ali a outra lambendo. Oi? Paga, Gabriela, despedida. O que tem o folder? Eu vou dizer como que ele é transmitido. Tá. A transmissão acontece de uma pessoa doente para ou por contato próximo por meio de toque de aperto de mão é o principal. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. E os objetivos ou superfícies contaminadas são como os celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, tecladas de computador e etc. Isso. Tá, por isso que eu tenho que passar o colgel em tudo, né? Para nós se contaminar. Então, Gabriela, vai ser rápido, então. Eu anotei que faltou uma maquete para te mostrar. O folder, me dá, sabe aí como é que está ele? Ah, o folder. Tá, certo. Então, tira uma foto dele assim, do folder e dá maquete. Até segunda-feira. Fechado? Não pode, não precisa sair de dentro? Não, só de fora, tá bom. Só de fora, só capa. E assim, me mostrem, daí me manda até segunda-feira. Pelo meu ato. Certo? Tá, Nicolás, agora tá vendo. Ok. Me mostra a maquete. Tira o microfone teu. Você tá... Tá comigo? Tá, Nicolás, me mostra a maquete. Linda, o que que tu usou para fazer os... Eu usei para... Isopor. Isopor. E biscuit. E tinta. Ah, que legal vocês com biscuit. Então, tá. Escolhendo teu. Tira uma foto depois. Aqui o... Eu já mandei para ti, já, você tá no seu ar aí. Ah, tá. É que eu tô... Eu nem vi agora porque eu tô no microfone. Tá, o folder. Certo. Então, tira uma foto da casa. Eu faço, abriu os sintomas. Botem numa mesa, assim, folder, tendo que tirar da casa, assim, daí eles sabem. Sintomas? Então, me diz os sintomas. Tosse, febre, congestão nasal, corize, dor de garganta, fadiga, cansaço, diarreia e dificuldade para respirar. É isso mesmo. Quanto que tu fez o trabalho, Nicolás? Muito tempo. Dia 20 do 3. Do 3? Vai, imagina. Você tá em 6. Então, 3 meses atrás, Fadi. Então, é isso aí. Eu também. O trabalho que vocês fizeram lá, quem fizer o trabalho que você fez semana passada, foi diferente, porque já tinha mais sintomas, né? Já tinha mais coisas que a gente tava sabendo sobre o vírus. Mais notícias, né? Tipo, agora dor de barriga, Dor abdominal que dá. Dor de barriga, dor abdominal. No abdômen. Que antes até o Nicolás nem comentou ali. Tinha, né? Então tá, Nicolás. Valeu. Então, manda foto. Eu quero ver o Miguel. O Miguel. Só porque ele saiu... Ô, senhora, tem mandado o trabalho também? Tô aqui, senhora. Não. É só a maquete e o pão. Só foto. O trabalho que vocês vão me pegar depois. Deixa eu ver a maquete. Tá. E o que é esse palitinho que tu colocou, vermelho? O meu não é palito, é papel, senhora. Eu colei. Eu vi umas pontinhas de papel e eu colei. No e do couro. Certo. Então tá. Miguel, me fala um pouquinho o que que tu quer falar sobre o desenvolvimento, alguma coisa do vírus. Peraí, senhora. Tem que pegar meu folder, né? Pode ser o folder ou o trabalho. É o meu trabalho? É o meu trabalho também. É o que eu fiz há muito tempo, senhora. Aí não tinha... Mas eu posso pegar aqui, senhora. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Algum dado bom. Alguma... Do folder mesmo, pode ser. Tá bom. Vamos dizer o momento. Não tô esquecendo de colocar a bibliografia, né? A fonte de onde foi tirada. Google. Tá, o Google. Mas qual parte? Aí eu não tenho certeza, não. Foi vários. Tá, aqui, senhora. Pega aqui do meu. É, vai ter que pesquisar ali, ver onde é que tu atuou. Não, aqui ó. Tem que colocar o site. Ele... O coronavírus começou realmente em 1º de dezembro de 2019. Ele foi na China e na cidade de Wuhan. Esse foi o lugar que ele foi criado. Ele foi criado, na real, que ele foi descoberto, né? Que ele é o novo coronavírus. O coronavírus em si já está há muito mais tempo. Sim. E foi até... Foi descobrido em 19... 1933. Isso. Quanto? 1937 foi descobrido a primeira vez. É, e em 2019 que surgiu na Índia. Na Índia. Descoberto, não descobrido. Foi descobrido? Ele falou que foi descobrido, mas eles descobriram. Em 2017. Tá, e Miguel... Então tu vai tirar foto pra mim mostrar, então, até segunda-feira, certo? Certo. Tá, agora o Raul. Oi. Tem Matheus na turma de vocês? Sim. Matheus? Matheus não, só. Não tem Matheus. Matheus, até onde eu sabemos, não. Agora eu não tenho, né? Eu permiti entrar agora. Não tem Matheus. Será que entrou no ano novo e a gente está... Não, não tem ano novo. Vai, Raul, então, me diz. Vai, Raul. Oi. Olha, que legal. O que ficou pra fazer o vírus? Eu usei EVA, a bolinha de isopor, e uns pregos. EVA? Onde é que tu botou o EVA? Não, o bolinho de isopor. E preguinho? É. Ah, legal, Fô, né? Diferente. Eu nunca tinha visto com prego, mas ficou bem bom, assim. Tá. Então, eu quero que tu fale alguma coisa, que tu escolhe alguma coisa pra falar sobre o vírus que tu escreveu no teu trabalho. Só pra me te avaliar aqui, pra botar que tu me mostrou ok, que foi ok. Depois é a Fabiola que tá comendo ali. Tipo, pode ser o tratamento? Pode ser o tratamento. Vamos ver. Quando é que tu fez o trabalho? Eu fiz dia 20 do 3. 3. Então, há 3 meses já passou. Vamos ver. O que tu achou naquela época do tratamento? O que é isso? Obrigada. Botei. Não há nenhum medicamento específico para tratar ou prevenir o coronavírus. Algumas pessoas podem precisar de ajuda de aparelhos para respirar. Tá. Então, isso aí passou, foi, imagina, 3 meses atrás. Então, na verdade, não tinha nem, não nem se falava na vacina. Né? Porque não foi, quando surgiu logo, assim, sabe? Então, e hoje em dia a gente sabe se tem a vacina e se vai ter em 2021, vai ter vacina para todo mundo. Mas só em 2021. Né? Imagina assim, tudo fechado ainda, voltou, aquela parte de isolamento mesmo. Porque está tudo, os hospitais estão tudo lotados, né? Gente, não tem, tipo, a minha mãe está no hospital e não está nem por causa do coronavírus. Então, a gente nem pode visitar ela. Né? Então, ontem o pai foi lá e levou só algumas roupas para ela, para visitar, para no hospital. E não conseguiu ver ela também. Hoje eu não vou conseguir ver ela, porque eles não estão começando nem a entrar, gente. Por causa do corona. Então, é o que eu falei para vocês, pessoal. O vírus, na verdade, ele está atacando não só, né? Nossa saúde física, mas a mental e também, ó, a economia. Né, gente? Quantas pessoas não têm, não estão, estão sendo demitidas de emprego, não estão conseguindo renda. É, está abrado para todo mundo. Eu sei como é que é isso. Porque está tudo em função disso, né? Se viram. E toda, na verdade, a vida da gente muda, né? Por exemplo, está minha filha. Minha filha vai fazer 15 anos esse ano. Dia 27 de junho estava programada para ela. Já, já, até essa, todos os 15 anos. E foi negado. Então, até o final do ano, salões de festas e festas maiores, assim, não vão poder abrir. Então, já tem uma leira aí. Ai, Sora, nem me fala, Sora. Sora, eu tinha um casamento. Até o final do ano, não vai ter festas, não vai ter aglomeração de grandes pessoas, assim. Então, a festa dela já foi cancelada esse ano, não vai ter, por causa disso. E a gente já, até já tinha, já tinha, e várias coisas, salão, nós já tínhamos tarde e tudo. É brabo. Tá, então, ô, Raul, o folder, eu quero só dar uma olhada no folder, viu? Olá. Ah, ficou legal, isso mesmo? Então, tá. Então, Raul, tu tira uma foto do folder e da maquete e me mostra. Ok. Weather, eu quero ver o weather. Bota som, hein? Oi. Ai, ali é só que a noite marrom, que raiva. O meu aqui, ó. Eu fiz o Planeta Terra. Olha, que lindo. Vamos com uma coisa segura. Muito criativo. Éder, que legal, criativo, assim, demais. Ai, e como é? Uma bolinha de pedaço. E cotonete. Cotonete. Lindo, amei, Éder. Ah, sim, ó, excelente. Tá, então, tira uma foto e mostra. E o folder, isso. Tira uma foto do folder, já, né, pra me mostrar. Isso. Agora eu quero que tu fale alguma coisa. Quer que eu te espetra ou tu fala alguma coisa? Eu falo, falo. Ó, o país com mais casas. Eu fiz dia 19 de março. É de março, né? É de março. Qual a etapa que tu tá falando? A origem? É, o país com mais casas. Ah, tá, tá. E mais vendidos, tá. De 6.507 mortes pelo novo coronavírus, 6.167 aconteceram nos países China, Itália, Irã, Espanha e França. A quantidade de casos chegou a 168 mil, o que tem a taxa de letalidade de 3,9%. Sim. E, é claro, os países que ocorreram mais mortes foram os países de origem mesmo, né? Porque eles não tinham noção do vírus. Imagina se surgisse aqui no Brasil o vírus. Chegou rápido. E iam morrer muita gente aqui. Porque a nossa parte da saúde aqui é horrível, né? O nosso hospital e tudo. Então, ainda bem, ainda bem não, né? Mas, né? Ainda bem que a gente não foi, assim, a origem mesmo desse vírus. Porque a gente já conseguia, né? Já consegue ver já algum tratamento, alguma coisa sobre o vírus que surgiu lá na China, por exemplo. Que foi a origem de tudo mesmo. Então, tá. Agora, a Gabriela. Gabriela, mostra a sua. Eu já fui. Ah, é a Fabiela. Ah, estou olhando para a Gabriela. Sai, Fabiela. Tira aí o... Bota o áudio. Vamos, que falta 15 minutos para terminar. Não estou escutando. Não dá para o que dá, Gabriela. Fabiela. É eu ou a Fabiela, Sora? Não estou entendendo. Ah, agora é tu, Fabiela. A Gabriela já foi. Mas eu sou a Gabriela, Sora. Tá, é a Fabiela agora, gente. A Gabriela já foi. Agora é a Fabiela. Ah, mas que deu a Fabiela. A Gabriela está falando. Não sei. Ela está comendo bolacha, sei lá. Tá, vai, Fabiela. Fabiela. Está ruim, então. Não dá para ver? Para escutar? Tá, então vou passar para a Taislani. Depois a gente vê tu. Vou botar aqui em ponta de alocação o teu nome. Que me deve. Taislani. Eu quero... Ô, Taislani, eu quero... Eu quero só que tu me mostre o teu... Eu quero que tu me mostre o folder e a maquete. Somente isso. Vamos ver como é que ficou o teu. Ai, que lindo. Tá. E agora o folder. Certinho. Tá. Ô, Taislani, eu quero que tu tire uma foto de cada um, certo? E me mande até segunda-feira no meu app que você tem. Tá bom? Então tá. Agora eu quero ver a Sofia. Tá. Daí apareceu essa Sofia linda, maravilhosa. Tá. Me mostra aí... Me mostra o trabalho teu. O folder? É, o folder e a maquete. A maquete não tá aqui. Por que não tá aí? Eu não consegui fazer. Tu não teve ainda? Não. Então eu vou botar aqui em ponta de alocação que você tem que mostrar. Tá bom. Então tá, tu vai me mostrar e depois tu vai fazer pra me mostrar, certo? Tem que ter até segunda-feira porque eu quero montar o painel da turma de vocês. Cada turma vai ter um painel de fotos de folder e vai ter um painel de fotos de... Tem um monte querendo entrar aqui, tá negando? E da maquete. Tá. Ô, Sofia, me mostra, então, o que que tu... O que que tu quer falar pra mim, alguma coisa? O que tu colocou na característica gerais do vírus, que ninguém falou ainda? O quê? Característica gerais do vírus, que eu botei uma parte que era pra isso. E tu colocou ali. O coronavírus é uma grande família viral, conhecida desde os meados dos anos 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Sim. Geralmente, são respiratórias leves à moderada, semelhante a um resfriado comum. Então, isso aí, vocês viram que começou, na verdade, a característica dele mesmo, foi na parte do sistema respiratório. Por isso, dessa dor que dá abdominal intensa e essa falta de respiração. Porque o vírus vai, pra corrente sanguínea, vai diretamente pro pulmão. Então, a pessoa não consegue respirar direito. É um dos sintomas principais. Antes, a gente via também a febre, mas a gente não tem febre. Mas é um sintoma também, a febre é um sintoma. Mas tem pessoas que não tem febre e tá com vírus. E, na verdade, esse vírus fica incubado na gente. A gente fala de pessoas que são assitomáticas. Você sabe o que é a palavra assitomática? Só eu tava com o Zé Grão, que já tava com o corona. Assitomáticas são aquelas pessoas que estão com vírus, mas não têm sintomas aparentes. Então, são pessoas assitomáticas. Que, às vezes, tem que ficar em isolamento por duas semanas, 14 dias, porque ela teve contato com uma outra pessoa do vírus. Então, mesmo que ela não tenha os sintomas, é uma pessoa assintomática, ela tem que ficar em repouso, porque pode adquirir esse vírus, né? Esse vírus pode estar em andamento no corpo dela. E tem pessoas que têm esse vírus que é bem leve os sintomas, como uma gripe. Agora, tem pessoas que têm esse vírus que têm sintomas maiores. E não quer dizer que essa pessoa que tem poucos sintomas, ou sintomas leves, não transmita. Ela vai transmitir igual. Então, por isso que é importante ficar em repouso. E quanto que tu fez o trabalho, Sofia? Ah, eu fiz dois, três dias depois que tu pediu pra gente fazer, Sofia. É, eu coloquei ali a data, porque é importante eu saber a data que vocês fizeram. A partir da data que vocês fizeram, vocês vão me dar uma resposta diferente. Se fizer o trabalho semana passada, vai ser diferente o tratamento do que o que você fizer três meses atrás. Nem o Nicolas, o Raul, que é três meses atrás. Aí, o que o Raul tá me mostrando ali? Uma lata? Um bichinho, será o que é? Tá. Então, é isso, Sofia. Tá. Quem mais agora vai falar pra mim? A Lia vai, a Lia vai. A Lia? A Lia já falou, a Lia da Bruneira. A Lia já falou. A Daiane, se é, não me fala. Espera, olha o meu livro. Vou estourar. Então, me fala, vai aí. Pô, Silêncio, essa aqui é minha maquete. Não tá muito bonita, mas é a que eu fiz. Tá, tá certo. Colocou palito? Aham, palito, uma bonita desoporita. Ai, Lia, o grande livro de ciência, esse livro é esse. Legal. Minha avó comprou pra mim, eu nem vou ler, eu acho, do Manual do Mundo. Legal, Lia. Ele explica os negócios assim, ó. Então. É, fala sobre ciência em geral, né? É legal. Tá. Muito legal, vou comprar esse livro. Eu já vi, eu já vi, mas não sei, tá? Tá, então me fala. Continua. Bom, senhora, você tem o meu folder aqui, senhor. Tá. Minha avó. E me diz uma coisa, quando é que você trabalha? Ah, eu fiz, tipo, uns três meses também, que nem o resto das pessoas. Três meses? O que você quer me falar sobre o trabalho? Ah, vamos ver aqui, senhora. Vou jogar no improviso. Depois vai ter a Duda me falar, viu, Duda? Peraí, senhora. Aqui, ó. Prevenção. Ah, o Pedro Henrique quer entrar agora e eu neguei pra ele. Ô, senhora, eu vou ler sobre as prevenção, tá? Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel por cerca de 20 segundos. Cobrir a boca ou o nariz ao tossir ou espirrar. Evitar aglomeração antes de chegar doente. Deixar os ambientes ventilados. E não compartilhar os objetos pessoais como copos e talheres. E fala da máscara? Nossa, eu esqueci da mão. Não, esqueci ou não, depende de onde você pesquisou. Não tava tudo assim. E você sabe que, assim, logo no começo a máscara falava assim, máscara. Mas não tanto. Agora a gente sabe que a transmissão é muito, assim, pela boca mesmo, pela saliva, pela nossa inspiração. Porque tá com o sistema inspiratório. Então, por isso que agora a máscara é essencial. Deixa eu, agora aqui, eu botei esse nome. E antigamente, né, logo no começo, eles não falavam muito nessa máscara. Agora se fala bastante. Verdade. Porque agora eu esqueci realmente. Então tá, e assim, o trabalho escrito vocês vão mandar só depois. Agora é só o folder, a foto e a na pele. Tá. Agora vamos ver a Eglada. Duda, mostra aí, Duda. Oi, Sônia. Oi. Ó. Que lindo. O que que tu botou ali? Tu botou? Tá, eu fiz com o que, me diz. Oi? Qual é o material que tu utilizou pra fazer? Eu usei palito, aquele de churrascinho e usei papel que é crepon. Papel crepon? Isso. Tá, e tá. E me mostra o folder. O folder eu não tenho aqui, mas eu... Tá no computador. Tá, então tá. Então, assim, só daí tu vai ter que imprimir pra mim, pra poder... E dar uma pintadinha, assim, na caquinha do folder também. Se não comprovar, pode ser branco, né? E daí tu me mostra, tu me entrega até sexta-feira. Até segunda-feira, se fica sexta-feira, eu já quero mostrar pra você. E escolhe uma parte do trabalho pra mim falar, Duda. Pode ser... Pode ser sintoma? Tá, tígula. Quanto que tu pensou agora, Duda? Eu fiz dia sete do quatro. Tá. Pois mesmo, tá. As doenças causadas por coronavírus afetam principalmente o sistema respiratório. Neste modo, a manifestação delas inclui geralmente só a dificuldade de respirar, falta de ar e febre. Falta de ar, hein? Febre. Olha aí o que estão colocando no chat. Vamos parar com esses apelidos aí. Duda, mesma coisa. E na prevenção, o que tu viu? A prevenção, eu coloquei. evitar contato com o doente, lembrar-se sempre de lavar as mãos, principalmente se estiver em contato com pessoas doentes. Não fazer compartilhamento de objetos de uso pessoal, mantendo bem ventilado. Então, tá. Ah, se não custou a máscara também, né? Tá, Duda, então eu quero que tu me mostres depois o folder e a maquete. Quem mais não falou? O Bernardo falou, Sora? Não, eu quero ver ele. Vai ver o Bernardo. Vai lá, quero te ver. Ô, Sora, eu fiz os negócios, só que eu não tô achando. E a câmera? Ah, Sora, eu soube isso, como é que é, né? Não tomou boi? Não tá feroso? Ah, Sora, agora não dá. Que? Não tomou o dente? Tá, Duda, então diz uma coisa. Tá, eu quero ver. Como é que vai mostrar a maquete? Mostra a maquete, então, nós temos que mostrar. Manda foto, né, Sora? Tá, mas e agora? Não tem que mostrar agora? Não, agora não. Não pode? Abre um pouquinho a câmera e só me mostra na tela. Não, Sora. Ai, Bernardo, por quê? Não. O que que tem? E o folder, se não vai me mostrar também? Me fala um pouco do trabalho. Me mostra, me fala um pouquinho do trabalho. Ah, Sora, eu fiz ele... Quanto que tu fez o trabalho? Eu fiz ele uma semana depois que tu mandou. Uma semana depois que tu mandou. Então, faz três meses, Sora. Sim. Como faz, Sora? Tá, e me diz o que que tu... Qual o desafio do desenvolvimento que tu quer falar? Rápido, Bernardo? O que que tu quer falar dele, Sora, origem? Pode ser os sintomas, Sora. Sintomas, é diarreia, congestão nasal, febre, tosse, tosse seca, dificuldade para respirar. Gente, eu tô vendo coisas que não é pra estar falando ali, que tá muito sério. Não gostei. Pedro Henrique. Escreveu um negócio ali que não é legal. Então, assim, pessoal, eu tô com os nomes aqui já que me mostraram, que me falaram. Na próxima aula, assim, no finalzinho da aula, a gente vai... Eu vou pedir pra vocês não me mostraram, eu me mostrar. E, assim, ó. Na próxima aula, eu quero que vocês estejam em mão com aquele outro trabalho que a gente fez sobre os alimentos. Sabe? Muitos me mandaram fotos dos alimentos e um vídeo. Tem outros que não me mandaram. E eu tenho anotadinho em tudo isso. Pessoal, assim, ó. Vocês têm que fazer as suas atividades de mandato. Vocês não estão tendo prova. Então, assim, vocês fizeram bastante coisa. A gente também não sabe... Nem vamos ter, né, Sô? A gente não vai ter prova, né? Pois é. Assim, ó. Lia, como vocês estão assim, sem orientação também de tempo, nós também é a mesma coisa, Lia. Até demorou um pouquinho pra gente começar essas aulas online, porque os pais de alguns alunos pediram pra gente começar primeiro com a atividade até escrita, porque eles não tinham, né, acesso ao computador e tudo mais. Então, eles pediram de tempo pra nós. A gente deu um pouquinho de tempo. Então, assim, agora as aulas vão ser assim, só. E parece que daqui a um tempo vai ter um pouquinho... Vai aumentar esse tempo. Então, não vai ser só mais uma hora. Vai ser um pouquinho mais. Depende de uma situação de horas que vão entrar, a gente não sabe ainda. Mas, a princípio, é às 10 horas, né? Vai ficar um pouquinho assim ainda das 10 horas. Mas, pode mudar alguma coisa em relação ao tempo também. A gente não sabe nada também. Como vocês não sabem, a gente também não sabe. Mas, a gente sabe que o que a gente mandou pra vocês vai ser avaliado. Então, vocês vão ter nota por isso. Tá? Então, assim, não fiquem sem fazer, porque, ah, está em pandemia, não vão fazer. Não, não tem que fazer. O professor, eles vão pedir pra vocês isso. Professora, mas não tem estimativa de voltar às aulas, né? Porque, uma vez, a minha tia me disse que a professora do meu primo falou que tinha estimativa de voltar em setembro. É, tem uma vizinha que ela é de escola, ela é professora de escola pública. Não, escola do governo, eu não sei qual é o nome. Estadual, não sei. Não, do governo? Não, enfim. E aí, ela falou que vai voltar em novembro, por aí. O governo falou. Talvez volte em novembro. Talvez. Estadual. Estadual também, né, Grisa? Então, assim, a gente mais gerar para o ano, o ano de novembro, eu acho. Então, até então, não vai ser. As aulas vão ser assim. Então, assim, vocês não vão poder ficar sem atividade. Essas duas semanas, a gente está revendo o que a gente já viu com vocês. Até porque, para a gente ter notas, né, com vocês. Então, a gente quer conversar e ver o que vocês tiveram de trabalho. Deixa você na aula aí, vocês vão, vai. Já vai ser matéria nova e vai ser já trabalho também, que vocês vão fazer. Então, porque você não tem que ser avaliado, né? Se tem que ser de alguma maneira. Certo? Então, assim, ó. Semana que vem, a gente vai se ver e vai... Eu quero falar um pouquinho sobre o outro trabalho de vocês, Eu quero falar sobre a alimentação vegetariana, aquilo que eu pedi para vocês. Certo? Certo. Semana que vem, eu invado de novo. Essa é uma foda, meu Deus. Meu Deus. Aí é pior. Não, senhora. Gente, como é que... Falou uma apaziada. Esse é pedrinho que é o pedrinho que é o nosso colega. Ela não é nova. Ela não é nova. Não, mas é pedrinho que é o nosso colega. Não. Incrível. Em plena quarentena. Meu Deus, beleza. Falou, rapaziada. Vamos todo mundo tomar no cu. Próxima semana eu volto. Tá bom, volte. Tá bom, volte. Ah, meu querido. Tô mais um vídeo. Eu achei. Se não tá saindo, vai ficar só a gente aqui. Mano, lá tá fã aqui. Tirem quase giro mesmo. Eu acho que é alguém de outra turma, tipo, que continuou o mesmo. Não parece de outra turma. Parece cara de gado, de fighting. Parece gadão. Parece gadão. Parece gadão. Gadão, velho. Gente, uma coisinha. A sala tá sendo gravada, tá só pra você saber. Tá aparecendo o pedinho? A sala tá sendo gravada ainda. Mas se liga. Tá, fala pra vocês, então. Fala. Talvez não seja... Talvez não seja a gente de outra sala, mas como que conseguir o link? Parece muito fácil aqui esse negócio, né? Pode ser fácil. Eles devem ter chutado a senha de algum jeito. Ou não. É porque assim, ó, Gabi, olha só. A Sora... Os professores sempre continuam na mesma sala. Eles só mandam o link pra turma certa. Então, tipo, primeira aula, vamos supor que foi na 9-1. E aí eles mandaram o link, aí as outras pessoas saíram e a Sora mandou o link pra nossa turma pra gente entrar, então. Então, a gente já tá turma que tá com... Meu Deus, que loucura, galera. Que loucura. Não, não invadiram a nossa sala. A gente tá querendo estudar. Anônimo de sua sala. Não, não invadiram a nossa sala. Crédito. O que? O que? É uma palavra mudou. Eles só comentaram, maravilhoso. Pô, vou te dar, eu alzô, meu Ugh. Que mile a runway. É o Pedro? Não é o Pedro. Não é o Pedro. Não, Pedro. O Pedro não é dele, gente. Não é dele, gente. Não, não, Pedro. Olha ele. Vou tirar um print rapidão. Meu Deus, é busca de corno aqui, não. Tô na aula. Meu, só nos esporta pra você ter isso, mano. Corta. Corta. Ô, não. Olha, Sofia. Olha, Sofia. Manda o coração da aula. Meu coração da Fußariん na praça. Você quer saber sac発agem também? Vem de graça. Oi, carinha. Meu coração da Fußariん na praça. Nem de graça Nem de graça Nem de graça Só tem A Karina tá quieta ali Ah, ela tá com Escreve no chat A Karina tá tímida Escreve no chat, Karina Tá ligado que isso aqui vai aparecer depois? Não vai todo mundo aqui Eu acho que quando a gente desliga a chamada Eles têm acesso ao que tá gravado Então um beijo Zenaide Amo você Um beijo diretoria Pra nave Amo todos vocês Me dá nota Eu quero passar sem fazer nada esse ano Eu quero me informar ano que vem Por favor, me faça Karina, eu quero sair Karina O Beijo saiu O Beijo saiu Valeu Karina Você arrumou toda O que é isso? O que é Karina? Você produziu toda Vem de graça Vem de graça Eles vão ver a gente conversando Não tem, tá no mundo fundido agora Esperar que vão chegar Vamos ver a gente A gente conversando aqui Exatamente, mas não deveria Era pra gente estar Então, galerinha Vamos conversar sobre aula 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 Eu ia dançar aqui, mas eu tô de pijama Não, não dança Eu tô de pijama por baixo Não, não Eu tô dando tudo isso, gravando Mano, como é que para de gravar isso aqui? Não, não A aula tá programada Pra gravar Mano, vamos sair Vamos criar outra sala Calma, vamos criar Vamos criar Vamos criar uma outra sala Eu tô conversando igual Eu vou ver no momento eu posso Vou mandar um de um de outra sala Ah, vamos mandar um link Mandando aquele grupo sem um só Não Qual? Não vai todo mundo entrar E daí? Pode ser legal Pode não Ninguém vai querer entrar na real Todo mundo vai querer almoçar agora Seria só Não, não, não A gente vai querer entrar Seria real só a gente, entendeu? Ai, bota naquele grupo e dane-se Ninguém vai saber o que é aquilo ali Eu vou só falar com a minha mãe se eu posso entrar Eu vou entrar Tá, fiquem aí Fiquem aí que eu vou falar com a minha mãe Tá, não, sai, por favor Não precisa de educação Adeus Não, não desliga Tchau O que você fazia? Tecnicamente Vocês estão gravando a aula Pra botar E dar pra quem não tem internet de negócio Então Exatamente E provavelmente vai ser cena com os créditos Com os créditos Tinha gravando a gente Pera, coloquei aqui ali Tirei o som ali Tirei o som ali Ai, meu cachorro quer sair Sai Qual foi? Mano, vamos criar essa sala Exatamente Porque isso aqui vai ficar gravando E depois a diretoria vai ver E vai xingar a gente Porque a gente vai na sala Provavelmente A gente continuou a conversa A gente não tá fazendo nada de mal Quem tava fazendo Aquele é o Pedro Henrique E os outros que invadiram Invadiram a nossa sala Vida, tu tá bloqueada Eu te bloqueei, menina Eu vou criar outra sala agora, tá? Vou mandar no grupo daquele Sem o sor E aí quem quiser entrar, entra Tá, é pra mim Tchau Vou mandar, vou mandar Tchau 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 Eu vou esperar todo mundo sair Pra depois sair Sai Tchau, vocês Tchau Pode ir embora Pode ir embora Tchau 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 Adeus Tchau 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 Tchau